Para quem ainda não sabe, o desfile das escolas de samba custa para a prefeitura 70 milhões de reais. O enredo é fácil de entender, a conta é que é difícil de engolir. Quem vende os ingressos e os espaços ganhando milhões é a Liesa. Quem vende o patrocínio comercializando várias cotas milionárias é a Rede Globo. E nessa história de milhões para lá e nunca para cá, quem paga a conta do carnaval é a prefeitura. 70 milhões. O carnaval do Rio precisa viver do patrocínio privado, não dos recursos da prefeitura. Porque ela tem 100 mil aposentados, 100 mil funcionários para pagar e 650 mil crianças na escola para cuidar. Sendo que metade delas são carentes e recebem Bolsa Família. A verdade tem que ser dita. O carnaval é muito bom para a cidade, mas a iniciativa privada é que deve pagar a conta, não a prefeitura.